A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos reunimos em polo do altar Pra celebrar assim a memória do Senhor Trazemos nossa vida, queremos te louvar Por aquilo que nos dás, nosso canto é gratidão Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo reunido em teu amor Reunido em teu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL